Oi, oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer o diário de gravidez de 34 semanas até 38 semanas, porque eu não tive muito tempo para gravar vídeo com vídeo. Bom, o peso do Mounini, eu estou estimando quase uns 4 quilos. Já a altura, eu já estou estimando uns 46,5 centímetros. Os sintomas eu não tive nenhum, além dos mesmos, que é o pé inchado e cansaço. Os desejos, bom, nenhum desejo por enquanto. Ainda bem, porque já estou quase na reta final, né? Agora. Bom, espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Tchau!